Você pode girar a destra? A destra! Boa! Boa! Vieni giù di lì! A destra! Non subito! In alto! In alto devi girare! Ehi! Quando sei a fare che mi sentite nel culo! Lui ti chiede ti ho paura! La salita non mi fa paura! Io ti chiede eh! E' bella a capolo! Ma che era? E' bella! Ma se ti un pezzo di van! E' bella! 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 Fala assim e depois você diz que aspeta. Deve ir para onde ele vai, se não não vem mais. Fala assim e depois a corta aqui, lá embaixo. Dai Miki Di qua Dai Miki